O Bahia Motor foi até São Francisco do Conde acompanhar a entrega dos certificados dos alunos do curso de mecânica de náutica. Uma vitória para a população local. Em tempos de crise, vale ser criativo e diversificar os conhecimentos. Mas, numa comunidade que tem uma grande ligação com o mar, nada como surgir um curso de mecânica náutica. A intenção do nosso gestor hoje, desse time que você está vendo aqui, é alavancar São Francisco do Conde. E é não se preocupar, saber que a gente tem questão do petróleo e hoje a gente não pode ficar só pensando no petróleo. Temos que fazer outro. E essa parceria com o Senai e com o Sr. Reinaldo é show de bola. Vamos botar novos cursos e vamos preparar essa juventude para fazer esse estaleiro, fazer essa Bahia Marinha. Pensando assim, a Prefeitura de São Francisco do Conde, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SEDEC, promoveu um curso de mecânica náutica para possibilitar novas opções de trabalho para a juventude da comunidade. Esse curso teve uma duração de 100 horas, um curso de mecânica marítima, onde qualifica os munícipes, os ribeirinhos e os pescadores a dar manutenção em motores de embarcações. Eles saíram qualificados como mecânico em manutenção em motores marítimos, tanto de polpa como de centro. Então, hoje ele pode pegar motores e embarcações de algum problema e ele consegue resolver tranquilamente. O curso foi realizado em parceria com o Senai e a Bahia Marina e qualificou 30 jovens franciscanos para o mercado de trabalho. Eu acho muito importante a atitude da Prefeitura de preparar os seus munícipes para poder atender as necessidades dos empresários que vão se implantar aqui. Todos estão em parabéns. É uma atitude muito boa esse treinamento e virão outros. Os alunos destacaram a importância dessa qualificação. Em São Francisco do Conde, nós trabalhamos e vivemos na pesca. Então, aqui, como o professor e todos os demais falaram, da sua importância de ter pessoas capacitadas para que não sejam pegos de lá de fora. E que isso esteja vindo daqui, da nossa mão de obra. E nós estamos sendo qualificados para isso. Foi excelente, né? Nós que somos da comunidade aqui, nós conhecemos as embarcações, conhecemos por internet, mas temos a convivência de estar sempre em uma embarcação. E o aprendizado foi muito bom, foi interessante, nos aprofundamos mais. Ministrado na comunidade de Ilhota, o curso de mecânica náutica habilitou os jovens para trabalhar com os principais sistemas automotivos e motor convencional, movido a gasolina e diesel da linha marítima. O secretário Amarido Guedes comentou sobre o valor dessa qualificação. Olha, a importância do evento para a comunidade é o futuro, né? Já se imaginou quanta coisa boa uma marina, né? Uma marina que é conjugada com o escaleiro para manutenção de embarcações, embarcações de lazer e passeio vai trazer para a nossa região. Nós vamos ter um desenvolvimento aqui na região muito bom. Ao entregar o certificado aos alunos no auditório da escola Girasol, na comunidade de Ilhote, em Santo Estevão, todos os presentes da solenidade destacaram a importância de parcerias como essa, e que capacitar jovens para enfrentar o mercado de trabalho é uma saída importante para a crise do emprego. A formação de alunos de comunidade, de profissionais, futuro profissionais das comunidades, já é uma ação de gestão. E hoje todas as políticas são políticas voltadas à busca de desenvolvimento, e ela começa pela formação das pessoas, pela inserção de pessoas qualificadas no mercado. Eu tenho dito que a gente sempre abre a primeira porta e a gente espera que as pessoas e os alunos entrem, mas a gente sabe que eles precisam percorrer um longo caminho. Nesse minuto, um dos alunos formados estava me dizendo que, quando buscam as empresas, eles precisam de experiência, então não adianta só o certificado, eles precisam trabalhar. Mas eu estou dizendo que essa é a primeira porta, que é a porta, o certificado lhe abre já, né, algumas possibilidades. Legenda Adriana Zanotto